E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui, tudo pra vocês, mais um vídeo pro canal, hoje um guia de Wild Hearts para início de game, eu vou estar mostrando pra vocês a localização dos principais minérios que você vai precisar pra forja de todas as armas no início do jogo, ok? Depois eu vou abordar em um outro vídeo a parte, minérios um pouco mais avançados e outros tipos de produção, beleza? Eu espero que vocês gostem, esse vídeo vai estar na nossa playlist de dicas de Wild Hearts que eu vou começar a alimentar aqui no canal, então se você precisar de outras dicas, consulte essa playlist. Se você caiu de paraquedas, esse canal tem um foco enorme em Monster Hunter e eu cubro também outros hunting games e outros jogos action RPG, se você curte esse gênero, fica o convite pra se inscrever, é bem provável que você curta o trabalho por aqui, ok? E tá rolando um sorteio também, caso você queira participar de um sorteio de Monster Hunter, o link com as regras vai estar na descrição, deixo o convite pra participar do nosso grupo do Discord também, vem se juntar, a gente tem uma salinha também só de Wild Hearts por lá, beleza? Então, dando os recados, bora pro vídeo. Bom, meus amigos, o primeiro minério que eu vou mostrar pra vocês é o minério de cristal pequeno, vamos lá. Nosso primeiro local de exploração, você vai descer aqui essa reta do acampamento inicial, ok? Vai seguir pela esquerda e você vai dar de cara com essa entrada aqui, vai ter essa casinha de madeira e vai ter essa entrada de caverna, beleza? Aqui nessa entrada de caverna a gente já vai pegar bastante pedra de núcleo, ó, às vezes pode vir minério também, só que o minério é bem raro. Ok? Pedra de núcleo, mais pedra de núcleo, e aqui ó, a gente já começa a encontrar o minério em questão, ok? Que é o minério de cristal pequeno. Então, nessa rota, você vai aproveitar pra pegar minério de cristal pequeno e já vai pegar também bastante pedra de núcleo, que de início de jogo é extremamente essencial, tá? Aqui ó, a pedra de núcleo é a mais utilizada no início do jogo. Ó, aqui tem mais uma. Pode seguir aqui pela esquerda. Tem mais uma na parede, ó. Pronto. Vamos subir. Então, nessa região aqui, se você rodar, você vai encontrar várias, ok? Vou mostrar algumas e aí, se precisar, você repete o ciclo. Mas aqui nessas redondezas, você vai encontrar bastante. Ali tem mais uma. Pronto. Agora a gente vai pra próxima. Próxima minério que eu vou mostrar é a pedra de espelho. Você vai precisar dela bem cedo no jogo pra seguir com os upgrades, ok? Bom, pessoal, no capítulo 2, né, à medida que você avança no jogo, vai liberar essa região alaranjada aqui. Você vai vir pra cá, ok? Chegando aqui, progredindo pelo mapa, vem aqui pra essa região direita do mapa, beleza? E você vai vir pra esse acampamento aqui. No caso, eu fiz esse acampamento, tá? Mas é nessas proximidades aqui, basicamente, aí vai ter essa estradinha virando pra direita, ok? Perto desses escombros aqui, tá bom? Vira pra direita aqui. Aqui é o nosso acampamento. Aqui é a entrada da caverna. E nessa caverna a gente consegue encontrar o minério. No caso, a pedra de espelho. Que é utilizado nesse momento do jogo. Ela tem o lado de fora, né, preto e por dentro dourado, ó. Pulou aqui, ó, pedra de espelho, tá vendo? E você tendo o acampamento ali, você consegue sair do mapa e repetir o ciclo, né? Se você precisar. Ó, aqui tem mais uma. Subindo aqui. Aqui tem outra. Essas são as que eu lembro facilmente, tá? Se precisar, você pode repetir o processo. Eu acho que tem mais algumas por aqui. Vamos dar uma olhada rápida. Ó, tem mais uma aqui. Basicamente é isso, pessoal. E aí é só repetir o ciclo. Normalmente você não vai precisar de muitas de uma vez, tá? E se precisar, você entra no mapa novamente e refaz o caminho. Beleza? Vamos para a próxima. Próximo minério que você vai precisar é da pedra de luz, ok? Vou mostrar aqui para vocês agora. Para pegar esse minério, pessoal, vocês vão precisar vir para essa região de gelo aqui, que é o Forte Fuiu Fazage, no capítulo 2, ok? Chegando aqui, basicamente tem o primeiro acampamento e aqui no caminho à esquerda, ó, a gente tem uma caverna. É por lá que a gente vai seguir para pegar as pedras de luz, beleza? Então aqui é o acampamento. Aqui o caminho à esquerda. Vamos fazer a rota aqui rapidinho, ó. Então ali está o nosso acampamento, a gente vem pela esquerda. Ó, aqui já tem uma pedra de luz. Aqui tem outra. Mais uma. E aqui tem a quarta, tá? Basicamente é isso. E aí você pode repetir o processo. Uma dica extra aqui, essa joia de órgão de insímio. Vocês vão poder fazer um upgrade de arma para enfrentar já o Espreitador da Morte, que é o lobo da capa do jogo, com uma arma de fogo, ok? E dá para vir nesse local aqui antes de enfrentá-lo. E aí você vai matar esses macaquinhos aqui, ó. Fica na parte norte do mapa. Tem vários deles. E basicamente é isso, tá? É só tomar cuidado. Você faz uma rota aqui, ó. Passando pela esquerda, pela caverna que eu mostrei. E vem até aqui. Até fiz um acampamento aqui. E aí você farma e pronto. Você já consegue fazer um upgrade bom de uma arma de fogo. Para enfrentar aí o Espreitador da Morte, aquele lobo, beleza? Então, meus amigos, esse foi o vídeo. O guia aí com os principais minérios que você precisa para mandar bem no início do jogo. Eu espero que tenha te ajudado. Se te ajudou, não esquece de deixar aí um like, que ajuda demais. Comentário também, né? Para eu saber a galera que está chegando aqui, está assistindo os vídeos. Para eu saber se você é novo no canal também. Ou se você já é seguidor. Beleza? Deixa o comentário aí para fortalecer. Se quiser apoiar o nosso trabalho, considere se tornar um membro apoiador. Tem um botãozinho azul aí. Eu sempre deixo vários links aí de recomendados para vocês na descrição. Se você comprar ou for até a loja por um dos meus links. Qualquer outro produto que você comprar por lá ajuda demais também no meu trabalho. Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho